Música Hoje é teu dia não, tem cuidado, presta atenção Há dias que um homem não devia sair Os chefes vão dentro e há muito malandro a sol O posto está cheio de casos assim O posto é melhor que dormir em casa Se o chefe é aqui O posto vai dar tempo para pensar Que a vida é uma tristeza Trabalhar a curar quem manda E mais impostos para pagar O posto é melhor que dormir em casa Se o chefe é aqui O posto vai dar tempo para pensar Que a vida é uma tristeza Trabalhar a curar quem manda E mais impostos para pagar Hoje é barra pesada Vais ficar a dormir Há dias...